Os desafios de regulamentar e implementar a lei que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação básica foram discutidos na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A Lei de Janeiro deste ano estabelece diretrizes como salários adequados, levando em conta a qualificação, experiência dos educadores e particularidades regionais, atualização contínua dos profissionais para atender as novas demandas da educação, limites para a carga horária, proporcionando tempo para planejamento e atividades com alunos, progressão na carreira com critérios claros e justos e condições físicas e psicológicas adequadas para o exercício das atividades. Para a representante do Ministério da Educação, Maria Estela Reis, a aplicação prática dessas diretrizes exige um diálogo aprofundado entre os diversos setores da educação. Segundo ela, em alguns estados, o número de professores temporários ultrapassa o de profissionais concursados. O MEC não pode intervir na forma como os professores serão contratados, mas existem algumas medidas de equalização, são medidas que servem para todos, como por exemplo a lei do piso salarial, o Fundeb, que é o financiamento da educação, em que o MEC, a União, já aumentou as complementações que são feitas pelos estados e agora também os municípios recebem direto complementação, porque desse recurso é fonte para pagamento de profissionais de educação. Já Márcia Baldini, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, disse que a implementação da lei é fundamental para a qualidade do ensino e um desafio para estados e municípios. Onde me entende que a valorização da carreira, ela passa por uma progressão e ela tem que ser dada durante toda a carreira do profissional da educação. Então, a questão financeira é o grande desafio que nós temos. Segundo a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, que propôs o debate, a lei representa um avanço significativo para o Brasil e cria um ambiente estimulante para os profissionais da educação. Essa busca por tornar a carreira dos profissionais da educação mais atrativa. Hoje nós temos um apagão de professores no país inteiro, algo que coloca, inclusive, os sistemas de educação básica do país em condições de ter dificuldades sérias de continuidade. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, ressaltou que a lei abrange toda a comunidade escolar. A gente está falando dos professores, dos gestores, do quadro de apoio, secretário de escolas, merendeiros, de todo mundo. E por que isso é tão importante? Porque a gente tem estudos científicos que comprovam que o resultado final da educação de um estudante, 60% está relacionado com aquele profissional com quem ele convive na escola.